Boa tarde, meus amigos. Eu estou aqui presente para hipotecar a minha total solidariedade e apoio a este movimento chamado Farol da Democracia. Iniciativa do Jorge Pereira e um grupo de outros amigos. E eu acho que essa iniciativa é de uma importância extraordinária, principalmente porque, vamos dizer, este é um primeiro passo para a primeira tentativa de reação séria e bem fundamentada a esse lamentável estado de coisas que começou a se implantar no Brasil, não desde a eleição do presidente Lula em 2002, mas já desde 1990 com a formação do Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo, conforme vocês podem acompanhar aí nas lições do general Coutinho, é a coordenação estratégica do movimento revolucionário comunista no continente latino-americano. Foi fundado em 1990 por Fidel Castro e Lula. A existência do foro e suas atividades estão muito bem documentadas nas atas das Assembleias Gerais e Grupos de Trabalho dessa organização, as quais atas foram reproduzidas e publicadas, não totalmente, mas aproximadamente 75% do seu volume total, no meu jornal eletrônico Mídia Sem Máscara. Vocês podem procurar lá e encontrarão essa documentação lá. Também a atividade do foro foi bastante documentada pelo próprio Lula, num discurso feito, se não me engano, em 2 de julho de 2005, quando do 15º aniversário do Foro de São Paulo. Nesse discurso, Lula confessa que tomou várias decisões de governo em reuniões secretas com Hugo Chávez, Fidel Castro e, inclusive, com líderes das Farc, sem ter dado disso a menor satisfação, seja ao Congresso, seja à opinião pública em geral. Isso basta para mostrar o alcance e a profundidade da ação dessa organização, que vem interferindo na vida nacional há muitos anos, sem que uma só palavra seja noticiada pela grande mídia. Essa omissão da mídia pode ser explicada facilmente pelo fato de que os partidos de esquerda têm amplo domínio sobre a mentalidade dos jornalistas. O número de militantes e simpatizantes esquerdistas nas redações ultrapassa 99%. Eu digo isso por uma longa prática. Eu não tenho uma pesquisa científica para atestar isso, mas, você revendo as pessoas que você conhece nas redações, você não encontra um só direitista ou conservador em parte alguma. Na melhor das hipóteses, você encontra dois ou três que têm algumas simpatias tucanas. Mas, colocar o tucanismo como um partido de direita, ou mesmo como um partido de oposição, seria um exagero, desde que esses partidos tenham agido, desde o começo da década de 90, tenham agido de maneira estritamente coordenada. Não é preciso dizer, vamos dizer, que a ascensão dos movimentos de esquerda no Brasil se deu sob a proteção, o apadrinhamento do governo Fernando Henrique Cardoso. O movimento do Sem Terra, por exemplo, que era absolutamente insignificante no começo da gestão Cardoso, foi alimentado por verbas do governo até se transformar na poderosa organização de massas, que é hoje capaz de espalhar o terror e a desordem em toda a área agrícola nacional. Também foi no governo Fernando Henrique Cardoso que se introduziu a doutrinação comunista nas escolas. E o senhor Fernando Henrique Cardoso, ainda que tenha aderido parcialmente à economia de mercado, isso não significa de maneira alguma que ele tenha deixado de ser um esquerdista, porque ele sempre esteve inserido no esquema socialista internacional e continua sendo um colaborador disso. Note bem que, ao longo de toda a história do esquerdismo, ele sempre atuou, não através de um partido, mas sempre através de duas alas simultâneas, uma ala dita mais radical, outra mais moderada, cada uma com suas subdivisões internas, e sempre tirando proveito, vamos dizer, deste jogo duplo, que Lenin chamava estratégia das tesouras. A primeira providência estratégica de longo alcance tomada pela esquerda foi justamente a de restringir o cenário político eleitoral nacional a esses dois partidos, o PT e o PSDB. Os outros foram sendo gradativamente ou destruídos, marginalizados, ou transformados em serviçais destes últimos. Quando o PFL, que era nominalmente o partido da direita, começou a apoiar a candidatura de Fernando Henrique Cardoso, aí o processo já estava consumado, porque o PFL acabou se transformando, quer dizer, em uma força auxiliar do PSDB. Por outro lado, o tipo de oposição que o PSDB tem realizado se evidencia no fato de que este partido, exatamente como a grande mídia nacional, tem se recusado obstinadamente a denunciar a existência das atividades do Foro de São Paulo. Ou seja, o PSDB acoberta o Foro de São Paulo, de cuja existência os seus líderes estão perfeitamente informados. Eu posso lhes assegurar que, quando era candidato o senhor José Serra, nós fizemos, eu pessoalmente fiz chegar às mãos dele, através dos seus assessores mais próximos, que eram dos seus colaboradores mais próximos, que era o filósofo Denis Rosenfield, eu fiz chegar às mãos dele toda a documentação sobre o Foro de São Paulo. E até o último programa de debate, ficamos esperando que ele mencionasse este fato. Ora, é mais do que evidente que, se estivesse informado da existência e das ações do Foro de São Paulo, o eleitor brasileiro jamais teria votado em Lula, de maneira que esta ocultação geral e proposital foi diretamente responsável pela eleição de Lula. A mesma omissão obstinada, persistente, se observou no caso do senhor Geraldo Alckmin, que preferiu antes desgraçar a sua própria candidatura do que revelar a verdade sobre o Foro de São Paulo.